Eu sou o professor Nielson Bezerra, da FEBF, UERJ de Caxias, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias, o PPJEC, e também sou professor da Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias. Nas eleições do CEP, eu sou o Chapa 1, Unidade para Lutar. Um sindicato forte se faz com a categoria. A Chapa 1 representa compromisso e luta em defesa dos professores, da rede estadual e das redes municipais do Estado do Rio de Janeiro. Nas eleições do CEP, vote Chapa 1, Unidade para Lutar.